Olá, muito boa noite. No debate de hoje vamos falar de classificação indicativa para exposições, mostras, exibições de arte e eventos culturais. Na Assembleia Legislativa Gaúcha, por exemplo, já tramita um projeto de lei que institui a indicação da idade adequada para o público que acessar eventos culturais. A proposta foi motivada pela polêmica em torno do fechamento da mostra Queer Museu no Santander Cultural e é uma iniciativa do deputado Lucas Redecker. Há necessidade de legislar a respeito desse tema? Se há essa necessidade, como é que deve ser essa legislação? Para discutir o assunto e todos os tópicos que envolvem ele, recebemos aqui nesta noite Gilka Kortman, que é coordenadora de graduação e pós-graduação em Psicopedagogia da Universidade La Salle e também Galdêncio Fidelis, que é curador e historiador de arte, também foi curador da mostra Queer Museu. O programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp 984516352. Envie a sua pergunta, o seu comentário, até a sua crítica, que a gente passa aqui diretamente para os debatedores. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, obrigada. Obrigada. Inspirado no deputado Lucas Redecker, a senadora Anamélia Lemos apresentou uma proposta semelhante no Senado e, assim como eles, também há tramitando aí no país em outras câmaras, em outras assembleias. A Assembleia Legislativa do Rio também acabou sendo cancelado o projeto, mas também estava tramitando, enfim, é um assunto que acabou indo para a esfera política, indo também para a Assembleia Legislativa, para o Senado, enfim. O projeto de lei do deputado Lucas Redecker, que está tramitando a Assembleia Legislativa, foi protocolado em setembro, não entra no mérito do que é arte, segundo ele próprio disse, mas cria faixas etárias de classificação. E, segundo ele, é de caráter informativo, para garantir à pessoa e à família conhecimento prévio para escolher os eventos adequados para os seus filhos. Eu inicio perguntando para vocês, vocês concordam com esta ideia e com estes projetos? Muito boa noite. Iniciando pelo Galdense. Boa noite. Bem, eu, na verdade, não conheço, conheço de certo modo, mas não profundamente a ponto de discutir os projetos em questão, mas eu acho que a gente precisa de imediato ter claro duas coisas, que essa questão da classificação indicativa, ela diz respeito a dois aspectos, o aspecto da lei, evidentemente, mas também do impacto das imagens sobre os indivíduos, sejam crianças, adolescentes ou adultos. E eu acho que nessa discussão, me parece que, sobre a questão da lei, isso está muito claro na lei, e eu acho, na minha opinião, que apropriadamente colocado na lei brasileira, não só aí na Constituição, que diz respeito às questões de censura, etc., mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Acho que está muito bem posto lá, né? E a gente, com certeza, vai comentar alguns detalhes aqui. A outra questão que diz respeito ao impacto das imagens, aí eu acho que a professora Gilka, com certeza, vai nos ajudar nessa discussão, e eu acho que essa discussão precisa ser muito bem feita, porque o resultado desses projetos de lei pode ser desastroso do seu ponto de vista do fato de que eles, com certeza, instituirão uma forte censura sobre objetos artísticos. E eu acho que aí há uma certa, eu arriscaria dizer, inconsequência, inclusive, de alguns legisladores que, quando propõem esses projetos, desconhecem como funciona essa dinâmica. Eu acho que isso que nós temos que discutir aqui aprofundamente. Perfeito. Eu tenho todas as colocações iniciais, professora. Meus cumprimentos a vocês e a toda a comunidade, trazendo de toda forma a nossa preocupação enquanto educadores, do ponto de vista que nós olhamos especificamente o ponto de vista das crianças e dos adolescentes e o quanto as famílias não estão se preocupando muitos pais em função dos trabalhos que saem de manhã de casa e voltam somente à noite, o quanto deixam os seus filhos a permitir a ver televisão, programas televisivos ou mesmo acompanharem seus filhos a cinema e a teatro quando a censura não permite que a criança ou que o adolescente tenha a possibilidade de ver. Eu vejo isso do ponto de vista que o resultado que isso provoca no desenvolvimento da criança, nas marcas que fica, nos medos, na história de formação psíquica dessa criança é extremamente importante. Certo. Bom, já que citamos a proposta aí do projeto de lei do deputado, ele inclui classificação livre, não recomendado para menores de 10 anos, não recomendado para menores de 12 anos, não recomendado para menores de 14, para menores de 16 e não recomendado para menores de 18 anos. Essas são as categorias da proposta e as informações devem ser exclusivas do responsável pela exposição ou do evento, enfim, devem ficar bem acessíveis. Não entra no mérito realmente do que é arte, apenas cria essas faixas etárias de classificação como já há nos cinemas, nos teatros e na televisão. Eu queria que vocês comentassem a respeito disso, a respeito do que já existe, quem vai no cinema, quem vai no teatro e das exposições de arte agora no caso. Porque a gente teve, eu até trouxe aqui um exemplo, numa amostra da Caixa Cultural, agora no final, foi no final de outubro, início de novembro, os pais tiveram que assinar um termo para levar crianças. Responsáveis por menores de 12 anos foram orientados a preencher um formulário para poder entrar na exposição. Então, a Caixa se manifestou, disse, ninguém foi obrigado, porém, nessa amostra, os pais tiveram que levar. É uma amostra, uma exposição, histórias da sexualidade. E nós sabemos, a professora aqui também pode falar bastante sobre esse assunto que ela tem conhecimento, né? Que é bem mais profundo do que apenas arte, não é só arte, né? A gente sabe que ainda mais quando tem sexualidade, né, no CERN e aí nas temáticas, a coisa realmente entra na polêmica aqui no Brasil. Com certeza. Eu entendo a preocupação e acho que ela é pertinente no que diz respeito ao impacto das imagens sobre a vida dos indivíduos, né? Mas eu acho que não se pode fugir de um problema, porque eu acho que são discussões separadas e existem inúmeros estudos sobre isso, nem todos, a grande maioria não são conclusivos. E agora, o que a gente precisa ter em mente e que eu acho que todos esses projetos estão se esquivando, até porque, na minha opinião, a grande maioria deles, pelo menos os que eu tenho visto até o momento, estão preocupados com uma disposição eleitoreira, eu devo dizer aqui, e eles não estão resolvendo uma questão, uma questão que logo, ou propondo, pelo menos uma solução, que logo vai se apresentar ali adiante, que é como que essa classificação, essa definição do que estará disponível para cada faixa etária, no caso especialmente de exposições, porque todo o restante está praticamente classificado, como é que isso vai ser feito? Eu acho que lá quando, por exemplo, quando o ministro Sérgio Saleitão, que na verdade é preciso lembrar que foi ele que iniciou essa discussão, e eu acho que de uma maneira profundamente irresponsável. Por quê? Porque ele iniciou a discussão, jogou na arena e não propôs nada no final. E aí ficou essa dispersão que nunca resolve nos projetos. Eu li alguns projetos, inclusive alguns que estão sendo propostos em câmaras municipais no interior do Estado, inclusive ignorando a própria Constituição, acho que vários deles são inconstitucionais, é preciso observar isso também, porque isso está previsto na Constituição, está previsto no ECA e assim por diante. Nenhum deles coloca qualquer questão de como isso será feito. E aí nós teremos um super problema para resolver. Porque isso tem que, não pode estar, essa discussão não pode estar dissociada da proposição do projeto, de como nós vamos resolver essas escolhas. E é claro, daí eu acho que a gente pode falar aqui depois, em seguida, de como essa dinâmica de classificar a produção artística, no caso da arte, especificamente a arte que a gente vê em museus, porque a arte hoje tem um conceito mais amplo, pode ser feita. Lembrando uma questão que a professora Gilda tinha mencionado, a internet, por exemplo, ela não é classificada, né? Então, e eu nem estou aqui advogando a favor disso, ao contrário, em certo aspecto. Mas, lembrando que ali é um dos grandes problemas que tem que resolver, porque o acesso ao conteúdo da internet, uma parte considerável dele proibitivo para crianças e adolescentes, é livre. Eu concordo com você, Galdêncio, no sentido que você fala, o quanto essa lei não está visando as questões e tem que ser a partidária. Sim. Eu penso que olhar para as questões do desenvolvimento da criança é uma função da família. Sim. Mas me preocupa muito também o quanto as crianças ficam sozinhas em casa. Sim, com certeza. Quando você fala nas questões de internet, enquanto você fala das questões de filmes, enquanto você fala nas questões de programas infantis. De toda forma, esta formação da criança que vai se dando de forma enviesada muitas vezes, porque a liberação da censura está posta, os filmes estão sendo colocados, embora exista a taja com a censura e a idade indicada, as crianças não querem respeitar. E o que gera medo, eles vão olhando, mas o que gera medo também, eles vão posteriormente ficando com sequelas e acabam gerando medos, acaba gerando uma série de coisas. Sim. Então, eu penso que não pode-se criar leis que possam ser jogadas simplesmente, como você diz, mas a responsabilidade disso tudo tem que estar do ponto de vista família, escola e comunidade, pensando do ponto de vista dos criadores de lei. Sim. Eu acho que tem uma questão que a professora Gilda colocou, que é o seguinte, a gente não pode esquecer que nesse processo, os pais e os responsáveis são aqueles que efetivamente têm a responsabilidade sobre todos os níveis da educação e dos seus filhos, da educação infantil e de adolescentes, que é a nossa grande preocupação aqui, eu creio. Mas aí eu acho que não pode perder de vista que o território mais perigoso não é, e eu acho que nós precisamos dizer isso aqui, não é aquele território de acesso do museu. É o território da residência, da solidão da residência, muitas vezes, por exemplo. Então, eu há, porque, sabe uma das questões que eu experienciei nesse processo todo de fechamento da Queer Museu, que desencadeou essa imensa discussão, nós discutimos isso lá no Senado, na CPI dos maus tratos, em que eu fui forçado a comparecer, eu manifestei o meu descontentamento lá na própria reunião. Então, mas eu acho que teve umas questões ali que foram colocadas e eu acho que há um desentendimento completo do que diz respeito à questão de como essas obras de arte operam e o impacto que elas têm, do seu ponto de vista das imagens, no desenvolvimento infantil e, subsequentemente, da adolescência. Mas, inclusive, algumas pessoas que acreditam que isso tem um impacto na vida dos adultos, de certa forma, como se, de fato, isso fosse aterrador. A verdade é que não é, se sabe disso. Tanto é assim que essa discussão só surgiu, na minha opinião, a partir de uma investida muito obscurantista, ela não teria surgido se não fosse uma verdadeira campanha que tem fins muito obscuros e que a gente já está, cada um de nós pode julgar aí, tudo que a imprensa divulgou, né? Mas eu acho que a questão do impacto, de fato, dessas imagens e como elas funcionam não está sendo discutida, inclusive porque não interessa. Bom, eu só quero fazer um complemento ao que eu disse antes ali a respeito da exposição da Caixa Cultural, né? Na verdade, há histórias da sexualidade, era no Museu de Arte de São Paulo, gerou muitos protestos, né? Porque, pela primeira vez em 70 anos, o Museu, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, teve que proibir o ingresso de menores de 18 anos a uma exposição. Isso. E a outra, que eu estava citando da Caixa Cultural, o nome dessa exposição é Natureza Concreta, que é fotografias e outras obras, vídeos, instalações, enfim, que também acabou gerando essa polêmica por causa da assinatura do termo para levar as crianças. Só para deixar bem claro aí, para ninguém procurar nenhum erro. Então, eu queria lançar também essa pergunta para vocês. Já existe o Manual de Classificação Indicativa, que foi elaborado pelo Ministério da Justiça, né? Para audiovisual, artes cênicas e games. E ele surgiu aí depois que a censura acabou, certo? As artes visuais não têm um manual para isso. Então, depois do intervalo, os nossos debatedores, além de outros tópicos, vão responder essa pergunta. Vai enviando a sua também para o WhatsApp do Debate TV, participe também pelo Facebook. A gente já volta. E voltamos com o Debate TV dessa quarta-feira, que discute a necessidade de implantar a classificação indicativa para acesso a eventos culturais no Brasil. Quem debate o assunto aqui conosco é a coordenadora da graduação e pós-graduação em psicopedagogia da Universidade La Salle, a professora Gilca Lucena Cortman e também o curador da Mostra Queer Museu e também historiador de arte, Galdêncio Fidelis. Lembramos que o Debate TV está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, no site da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352, envie a sua pergunta, participe também pelo Facebook. Eu já fiz a minha pergunta. Agora eu quero a resposta de vocês a respeito, então, para quem perdeu, a classificação indicativa nas artes visuais, que não existe. Sim. É necessária? Então, na minha opinião, a minha posição é que eu mantenho a posição, que eu já coloquei muitas vezes, de que a lei que nós temos hoje, ela é perfeita, eu não acho que tenha que ter ajustes. Ela sugere que determinadas exposições tenham uma indicação que tem caráter pedagógico, é isso que está na lei, para informar os pais e os responsáveis do conteúdo daquela exposição. Agora, isso pode ser feito de diversas maneiras. Isso é feito, acho que também é importante lá, em alguns casos, quando absolutamente necessário, porque eu acho que agora há um descumprimento da lei, inclusive, como foi, por exemplo, o caso da, eu acho que é o caso da Caixa, a Caixa não poderia pedir, solicitar que pais assinassem formulários, como o caso do MASP, que tanto é assim que reconheceu que estava descumprindo a lei, na medida que o Ministério Público, a partir daquela nota, lança a nota e no dia seguinte o MASP retira a proibição de acesso a menores de 18 anos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, que nós temos que entrar dentro da especificidade dessa questão, porque há uma razão. Quando o ECA foi construído, as pessoas não eram irresponsáveis ou estavam negligenciando uma área ou tinha tido qualquer tipo de lobby ou, enfim, para que não houvesse classificação indicativa, até porque não é essa questão. Há razões para isso. Por exemplo, uma delas, a gente não pode tratar imagens de movimento e por isso está incluído games, etc., naquela categoria de indicação classificativa, da mesma maneira que a gente trata imagens físicas, física e representação, porque uma se aproxima de uma certa forma a partir de uma questão mais complexa da realidade, por ser, como no caso do cinema, embora, claro, a gente saiba aí, tem o cinema de vanguarda e tudo que já rompeu essas barreiras, mas é muito diferente de obras como pinturas, esculturas, etc. E tanto é assim que nós estamos convivendo com elas há séculos e obras muito mais avançadas sob o ponto de vista, ou nós estamos muito mais conservadores hoje no que diz respeito ao relacionamento com as imagens, como, por exemplo, luz, etc., do que foi em vários outros períodos da história da arte. Então, e o que aconteceu? Nunca se teve um estudo que comprovasse minimamente, aliás, nem sequer se fez estudo específico sobre isso, sobre o impacto das imagens da história da arte na formação de crianças e adolescentes, por quê? Porque não há nenhuma base ou motivação científica para tanto. E eu acho que esses projetos estão avançando em áreas completamente, que não diz respeito a... estão deslocados, eles estão, como é que eu vou dizer, eles estão equivocados já na sua essência. E isso vai apresentar para nós um desafio enorme que vai bater numa questão muito simples. Não tem outra saída. A censura. Porque... e como é que nós vamos estabelecer esses caráteres, esses critérios de censura? Eu acho que isso será um desafio tão grande para a sociedade brasileira, nessas diversas áreas onde esses projetos estão surgindo, inclusive porque eles são inconstitucionais em vários... na maioria dos casos, e vão responder a legislações específicas de cada... então vai ser de cada lugar. Então nós vamos ter uma legislação aqui em Porto Alegre, numa cidade, por exemplo, ou no Rio de Janeiro, ou no Estado, e uma outra num município, ou uma pequena cidade. Isso vai representar um desafio surpreendente, não só pela questão da lei, mas porque terá que se estabelecer critérios que eu tenho absoluta convicção não irão funcionar, por uma razão simples. Porque não se... porque há um equívoco na concepção dessas leis a partir da maneira que elas estão sendo constituídas. E a professora concorda? Não, eu concordo contigo. Eu concordo contigo nesse sentido, até porque assim, acho que você tem que levar para todos, de criança ao adulto, ao idoso, né? Mas a forma como ela está sendo conduzida, ela não está adequada. O que eu penso que o cuidado que se deve ter é na forma como são efetuadas essas leis. Mas que a questão de levar o acesso desde a família como principal órgão que inclui, que inclui a todos, que eu falo, inclui a arte, inclui todos os outros aspectos, seguido da escola, seguido dos outros espaços. Mas que, de toda forma, se faça o cuidado a partir do Estatuto da Criança Adolescente e se leve em conta também as questões relativas à idade de cada um, principalmente das crianças da primeira infância. Mas aí eu preciso, eu não discordo em essência ao que você falou, mas eu acho que aí nós estamos presumindo que não há esse cuidado. E eu quero lhe dizer uma coisa. Eu conheço, até porque eu já tenho aí uma trajetória considerável e eu estudei a história de exposições profundamente, é uma das áreas que eu tenho muito interesse e foi parte da minha formação acadêmica, eu desconheço situações em que essas leis ou qualquer lei foi infringida. E aí eu preciso fazer uma observação aqui. A polêmica em torno da exposição Coer Museu, eu preciso dizer categoricamente que ela é falsa. Ela já foi provado que ela é falsa. A polêmica em torno da questão do fechamento, que na verdade se instaurou muito mais pela classificação indicativa, aliás a proibição, que o Museu de Arte de São Paulo colocou, ela também foi artificial. Tanto é assim que já passado 15 dias, talvez menos, perdão, mas já passado alguns dias da retirada da limitação para maiores de 18 anos, nada aconteceu. Ninguém contestou o conteúdo da exposição, porque ele está apropriado dentro dos procedimentos da lei. O conteúdo de uma exposição, eu acho que é uma questão e eu não vejo nenhum museu no Brasil, pelo menos não vi até agora, em todo esse período da minha trajetória profissional, que tenha infringido nenhuma dessas regras. As questões que geralmente acontecem é que há uma investida moralista, aliás é o que nós estamos experienciando agora, que não tem nada a ver com conteúdo apropriado ou não apropriado das obras. É a concepção individual de cada um que se reafirma e se transforma numa verdadeira campanha difamatória e atribui a essas exposições um conteúdo que elas não têm. Eu acho que nós precisamos ter essa consciência, embora, evidentemente, que ninguém aqui está defendendo, que a lei não seja observada. Eu lá na CPI falei claramente que eu observava, me perguntaram sobre outras exposições pregressas que eu havia feito e eu disse, eu observei em todos os momentos, há sempre uma discussão, pelo menos é o que eu tenho visto, eu posso dizer isso aqui, e eu vejo exposições grandes, exposições pequenas, exposições de museus, em galerias, eu não observo, eu não me lembro de um caso, em que eu possa dizer assim para vocês aqui, há realmente situações em que a lei não foi cumprida nos termos que ela existe, que eu acho, mais uma vez, que estão corretos. Então, eu acho que nós temos que ter, eu penso que nós temos que ter essa clareza. Perfeito. A professora, que é também doutora em educação, e é psicanalista também, é isso, né, Gilka? Eu queria, então, perguntar, assim, sobre essa linha tênue, sobre esse limite entre a censura e essa limitação que é dita como informativa, né, é um caráter informativo para os pais e para os responsáveis saberem, terem um maior número de informações sobre o que vai ser apresentado para pensarem se vão levar ou não os seus filhos e até que ponto ela não vai ser um instrumento de censura. Onde é que está o limite aí? Olha, eu penso que, eu vivo dizendo que a família é o primeiro formador da criança, né? E se os pais não puderem fazer os valores, não puderem valorar aquilo que é interessante na formação dos seus filhos, nós estamos perdidos. Eu creio, sim, que os pais devam participar e levar os filhos a todos os espaços possíveis. Eu levei o meu e eu levo o meu neto. Nós participamos de todos os eventos de teatro, enfim, mas nós classificamos, nós observamos, nós lemos tudo que diz respeito ao conteúdo que nós estamos levando de valor para aquela criança. Eu integro a tua colocação em relação que pode haver, sim, equívoco em relação à forma como a lei foi posta, como está sendo posta essas novas leis. Mas eu entendo também que é nosso dever, enquanto formadores de crianças, de adolescentes, de jovens, nós podermos pontuar o que é necessário, para quem é necessário, quando é necessário, em que momento. Todos podem ver, todos devem ver, todos devem se informar, mas tem momento para tudo? Sim. Não, mas eu acho que é importante salientar dois aspectos, especificar essa questão de como ela está posta no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Primeiro, em nenhum momento o Estatuto da Criança e do Adolescente exime os pais ou responsáveis da responsabilidade que eles têm, no momento em que eles vão decidir o que pode, uma vez dentro dos limites da lei, o que pode ser acessado pela criança ou pelo adolescente, mesmo na classificação livre. Isso está no ECA. Então, ou seja, é passível de atribuição de responsabilidade dentro dos parâmetros da lei. O ECA não está lavando as mãos para isso, isso está lá. A outra coisa que eu acho que nós não podemos abdicar é o seguinte, nós não podemos prescindir do fato de que é preciso manter esse caráter pedagógico de que os pais possam decidir a partir das informações disponíveis. Porque se nós retirarmos isso dos pais ou responsáveis e levarmos isso exclusivamente para o universo de leis equivocadas que não vão funcionar, nós estaremos mais uma vez caindo numa tecnicalidade, vamos dizer assim, que não vai solucionar as questões que realmente a gente e todos nós sempre estivemos e continuamos preocupados. na preocupação no sentido de cumprir a lei, de obedecer as regras daquilo que é apropriado sob o ponto de vista da lei e da Constituição. Eu acho também que nós não podemos, perdão, nós não podemos nunca esquecer que uma exposição de arte e o acesso das crianças e adolescentes a uma exposição de arte está na Constituição previsto como acesso ao conhecimento, o lazer, etc. e está no ECA também. E eu acho, essa foi, aliás, uma das grandes polêmicas que envolveu o Museu de Arte de São Paulo quando proíbe a história da sexualidade. Porque ele está em essência já, está objetivamente, porque isso não está na lei, e ele está em essência privando as crianças e adolescentes de acesso ao conhecimento, à cultura, à experiência artística e assim por diante. E eu acho que isso é o desafio que nos é colocado. Se nós retirarmos, só para concluir, se nós retirarmos dos pais ou responsáveis essa prerrogativa, nós estaremos incorrendo em uma antipedagogia, na minha opinião, nós estaremos incorrendo num entendimento de que educar os seus filhos e propiciar condições para que eles cresçam de maneira produtiva e sadia, então será retirado e atribuído a uma questão técnica, retirado dos pais responsáveis e atribuído a uma questão técnica de uma lei. Tanto, mas a minha defesa final é a seguinte, não há razões concretas em nenhum lugar da história das exposições, não só brasileiras como internacionais, para justificar essa investida sobre a arte neste momento. Não há razões científicas, não há estudos, não há nada. Por quê? Porque, de fato, no nível de conhecimento que nós vivemos hoje, é porque ela não tem razão de existir, ela não teria razão de existir. Não, eu concordo com ele que as famílias têm que dar acesso às crianças e que isso está no ECA, eu concordo, que as crianças, as crianças, os adolescentes têm que ir, têm que se informar. É o que eu disse, eu também levei meu filho, eu também levo meu neto. A minha preocupação é da forma como as crianças veem e de que exposição eles vão, que exposição eles estão assistindo e que idade que eles têm. Então, de adequar a questão da idade ao tipo de exposição ou de cinema ou de filme, seja lá o de teatro que ele vai assistir. Mas isso, perdão, mas isso já é feito, né? Isso já está na lei. Está na lei, mas nem sempre é observado pela família. As famílias, às vezes, é nesse sentido. Às vezes, as famílias, no intuito de querer levar, elas não se preocupam com essas coisas, até por desinformação, muitas vezes, dos pais. Com certeza. E nesse sentido, eu vejo que algumas crianças ficam assustadas, ficam, recebem algumas marcas constituídas desses momentos que saem. Eu lembro, trago aqui para vocês um fato muito claro de coisas muito simples. Daí, a cinema, onde a censura era um pouco mais elevada e tinha uma mãe na minha frente, com um menino de 8 anos, que chorava o tempo inteiro, dizendo que ia embora para casa, que ia embora para casa, estou com medo, estou com medo. E o outro bebê no colo, chorando e acordava, chorando e acordava e ela não estava nem aí. Quer dizer, onde é que está respeitado o direito da criança nesse momento? São dessas coisas que eu falo, dessas preocupações. A gente vai continuar essa discussão, ainda há muito a ser discutido. O debate vai para um breve intervalo, vai enviando a sua pergunta. A gente já volta. E voltamos para o terceiro bloco do Debate TV dessa quarta-feira, que discute a necessidade de implantar a classificação indicativa para acesso a eventos culturais no Brasil. Quem debate o assunto conosco hoje é a coordenadora da graduação e pós-graduação em Psicopedagogia da Universidade de La Salle, a professora Gilka Lucena Kottmann. E o historiador da arte e também curador, Galdêncio Fidelis. Lembramos, o Debate TV está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, nos sites da TVE. Participe pelo WhatsApp 984516352. Seguimos o debate, inclusive no intervalo aqui, né? Não, Dens, pode ser, a gente, no fim do bloco ali, tu estava iniciando uma resposta aqui para a professora, por favor. Sim, nós continuamos o debate e eu acho que agora tem que recuperar. Então, mas eu insisto nessa questão de que esse aspecto que está previsto na lei, eu estou aqui virando um legalista já, de que os pais, eles têm essa responsabilidade em qualquer circunstância sobre aquilo que está classificado e sobre o que não está classificado de imediato, né? Como é o caso, a maioria dos casos das exposições, por exemplo. Agora, os pais, tem uma questão que eu acho que é fundamental aqui para, e eu tenho certeza, que a maioria das pessoas que trabalham com crianças e adolescentes, que têm essa preocupação, os profissionais, não aqueles que utilizam crianças e adolescentes como plataforma política. Mas eu, eu tenho certeza que essas pessoas já consideraram o seguinte aspecto, que a experiência e o impacto dessas imagens sobre cada um de nós, sobre adolescentes, sobre crianças, sobre crianças, adolescentes e inclusive adultos, ela vai depender profundamente de como a formação dessa criança, desse adolescente, desse adulto se deu, dentro, na sua relação com pais ou responsáveis e a sua convivência e o seu entorno. Então, a questão que eu estou colocando é o seguinte, a lei não vai resolver a falta de preparação, não só dos pais, em alguns casos, mas também, e mesmo assim, eu ainda acho que a responsabilidade e a pedagogia deve se sobrepujar a todas as outras prerrogativas, mas é fundamental também de entender que se essa criança, esse adolescente ou até mesmo esse adulto não teve a oportunidade de passar por uma formação sólida e de ter um entendimento do mundo mais complexo, o impacto dessas imagens, e aí eu falo não só de obra de arte, evidentemente, exclusivamente, mas de todas as imagens que nos cercam, porque nós vivemos mais do que nunca no mundo das imagens, ela poderá ser um ou outro, maior ou menor, prejudicial ou não. Então, eu acho que essa é a questão que nós temos que discutir. Uma das questões, Lilian, que eu acho que esse debate colocou para nós, que eu acho fundamental, é o seguinte, nós estamos discutindo isso, todas essas questões, e elas sempre foram importantes, e mais do que nunca elas são importantes, mas nós temos que dar um salto nessa discussão, nós não podemos voltar para a censura e resolvê-la com censura, nós temos que fazer uma discussão profunda sobre o nosso processo de educação nesse país, porque é ele que vai permitir que indivíduos se formem e sejam fortes e sólidos o suficiente para enfrentar, de uma maneira ou de outra, esse turbilhão de imagens, sensações e eventos que lhe atingem a vida, desde a infância até a vida adulta. Eu acho que essa é a grande questão, eu acho que isso é um enorme desafio, mas a educação, para mim, é a saída. Não leis superficiais, irresponsáveis e que vão colocar para nós problemas muito mais sérios para resolver, insolúveis, insolúveis. Por quê? Porque censura não pode ser o caminho. Essa é uma perspectiva que a gente tem que ter em mente. Então, certamente, ficaste um pouquinho, deve ter ficado lá, bem contrariado na CPI dos maus tratos, porque o Procurador da República disse justamente o contrário, né? Ele disse que não se trata de censura, mas sim uma defesa à criança e ao adolescente. Sim, o Procurador da República, diga-se de passagem, eu não estava nessa parte da CPI, porque não fazia parte... de Almeida Martins. Isso, porque não fez parte do meu depoimento. Ele está tão estarrecidamente equivocado que ele foi contestado por vários dos senadores naquele momento, especialmente a senadora Marta Suplicy, o senador Humberto Costa e assim por diante. Porque, inclusive, ele desconhecia completamente a lei. Se ele não desconhecia, ele estava a interpretando de uma maneira com má intenção, porque não é possível... Eu assisti o depoimento dele, inclusive no momento que ele estava sendo feito, assisti depois e fiquei estarrecido com o nível de ignorância que ele abordou a questão. Porque ele não só abordou a lei erroneamente, e foi, aliás, advertido sobre isso, mas ele o fez de maneira equivocada. Porque a lei, todos nós sabemos, ela tem uma margem interpretativa. E eu acho que daí também delirar em cima de uma lei, como ele fez naquele momento, é uma coisa que não só é ruim para a opinião pública, para aqueles que ele está informando, porque mesmo a CPI é um lugar de informação, mas também é de uma irresponsabilidade extraordinária. Bom, o nosso debate está se encaminhando para o final, que era agora a resposta da professora, né? Já incluindo aí as questões mais polêmicas que tivemos nesse ano. Além da Queer Museu, o fechamento da exposição, que temos aqui o curador Gaudêncio, tivemos também aquela performance que teve uma repercussão gigantesca e desmedida nas redes sociais e também nas rodas de conversa, que foi a nudez do artista Wagner Schwartz, durante uma performance em que uma criança estava presente, né? E que causou, então, essa grande polêmica. Afinal, qual a tua opinião, então, a respeito disso, professora? Eu volto a dizer que é uma falta de bom senso de algumas famílias, no sentido de que a arte está posta, mas não para uma criança que consta de quatro a cinco anos tocar. Eu penso que não é adequado expor uma criança dessa forma, mas eu penso também que a censura, como nós falávamos no intervalo, não deve ser posta dessa forma por pessoas que não conhecem, que não conhecem as leis, porque são muitos opinando sem saber de que forma criam, de que forma se dirigem. Então, eles ficam partilhando ideias sem estar extremamente informados sobre as questões de desenvolvimento, sobre as questões para quem se dirige e isso vai retalhar, de certa forma, a formação das nossas crianças, a formação dos nossos adolescentes. Eu penso que as famílias, sim, devem ficar um pouco mais conectadas na escolha que eles fazem para os seus filhos. E volto a dizer, eu entendo que a família é a primeira instituição a incluir espaços de conhecimento, seja de que ordem for, para a gurizada que está sob a sua responsabilidade. Então, só para concluir, a classificação indicativa, então, a classificação etária, ela é censura ou é uma defesa à criança ou adolescente? Eu penso que nós temos que cuidar das questões de criança e adolescente, mas não acredito que a censura vai resolver, porque as famílias é que têm que dar conta disso. Eu queria fazer até uma observação sobre a questão da performance do Museu Jato Moderna de São Paulo. Já na tua conclusão, uns minutinhos finais. Dizer primeiro o seguinte, que havia uma indicação naquele caso, ou seja, a pessoa que ingressasse na exposição sabia do que se tratava. Então, ela estava respondendo aos princípios legais do ECA. A outra questão é o seguinte, em relação, aí é só uma adição que eu quero fazer, em relação ao impacto daquela criança, seguramente o impacto dela de ter sido exposta daquela maneira, pela internet e por aquela visibilidade absurda, foi muito mais traumático. E nós temos que entender que nós não sabemos a experiência, a vivência daquela criança e a convivência com a sua mãe, que, aliás, inclusive é uma pessoa que é da área de performance e dança, etc., e que tem essa rotina, isso é uma naturalidade, até onde eu sei, na convivência com seus filhos. Quero lembrar mais um detalhezinho também, que nós não podemos esquecer que essa questão da nudez, ela envolve diversos aspectos. Ela está prevista na lei também, de maneira muito clara, mas ela envolve aspectos culturais. Por exemplo, como a gente vai tratar a questão da nudez na comunidade indígena? Outras culturas, por exemplo. Então, eu acho que isso é um pouco mais complexo, né? E eu penso que a questão do trauma ou do impacto, ela precisa ter uma... Nós não podemos agora começar a especular, né? Nós temos que trabalhar com fatos, nós temos que trabalhar com a realidade, nós temos que trabalhar com todas essas áreas de estudo que informam a formação da criança e do adolescente. Agora, eu vou concluir dizendo o seguinte, na minha opinião, essas leis, e eu já falei isso aqui várias vezes, Lílian e professora Gilka, elas estão extremamente equivocadas e não há saída para elas. E eu acho, inclusive, que esses parlamentares que estão propondo-as, sabem disso, a não ser que eles sejam muito ingênuos. Elas vão incorrer em censura e eu acho, inclusive, que algumas delas, propositadamente, estão sendo feitas para incorrer em censura. Tá certo. Agradecemos imensamente a participação dos nossos convidados e também a sua audiência. Obrigada pela companhia. Uma boa noite para você. Obrigada pela companhia.